Meu nome é Elisa Marina e essa é a apresentação do trabalho realizado na minha Iniciação Científica sobre a orientação dos professores doutores Maria das Graças e Andrade Korn e Rodolfo de Mello Magalhães Santana sobre a automatização de métodos analíticos para a quantificação e avaliação da biofissibilidade de análises essenciais em alimentos. Esse trabalho teve como objetivo realizar o levantamento bibliográfico de métodos alternativos, a busca por novas estratégias e por novas metodologias que visam a miniaturização das análises. Os alimentos são matrizes altamente variáveis e complexas e grande parte das metodologias desenvolvidas determinam pelo total dos micronutrientes que fornecerem informações sobre a fração que é potencialmente bioacessível. Assim, surge a necessidade de promover pesquisas e desenvolvimento de novos métodos que propõem estimar a biodisponibilidade dos elementos em alimentos, simulando condições fisiológicas durante a digestão humana. A estratégia colorimétrica digitais venha no espaço no desenvolvimento de novas metodologias devido à versatilidade e portabilidade dos instrumentos empregados. O uso de dispositivos inteligentes que apresentam aplicativos com suporte de compartilhamento e armazenamento de dados podem proporcionar inovações e miniaturizações de métodos colorimétricos. Assim, o levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados legal sites e sites indirects, empreendendo os seguintes termos em inglês e estabelecendo um período em anos de trabalhos publicados. A partir do levantamento do bibliográfico realizado, foi possível avaliar o perfil da produção na área no período de 5 anos. Dessa forma, observou-se 124 publicações de métodos desenvolvidos empregando colorimetria digital, mas apenas 28 artigos publicados empregando colorimetria digital e análises de alimentos. Com o detalhamento dos dados, pode-se observar que a química analítica, a ciência e a tecnologia em alimentos foram as áreas que mais empregaram essa estratégia. Complementarmente, foi realizado buscas por micro dispositivos capazes de integrar etapas em separação, concentração e determinação. Dessa forma, procurou-se por lab ownership, detalhando por áreas de desenvolvimento do seu emprego no período estipulado. Ao observar os gráficos, vê-se aproximadamente 3.400 trabalhos e cerca de 2.000 são nas áreas da nanossciência e nanotecnologia e da química analítica. Porém, há apenas 22 métodos desenvolvidos que utilizam colorimetria digital associada ao lógico. Como parte dessas metodologias determinam teorias totais, se encontrerem informações sobre a abstração, que é potencialmente doacessível, procurou-se por metodologias que propõem estimar a biodisponibilidade dos elementos em alimentos. Ao realizar as buscas, foi possível observar que a maior parte das publicações nas áreas da química analítica e na tecnologia de ciência alimentar, com aproximadamente 3.000 publicações. O emprego da colorimetria teria vantagens, aumentando a praticidade devido ao uso de equipamentos que ficam na forma da mão e que podem ser carregados para o campo. Para aplicar DIC, é importante entender sobre espaços de cores. Os espaços de cores comumente usados em análise dos alimentos são os RGB, LAB e HSV. No modelo RGB, cada cor é atribuída a um dos três eixos de coordenadas ortogonais que variam de nenhuma contribuição a uma cor totalmente saturada. Já o modelo LAB é empregado para a realização da caracterização da imagem a partir da cor de cada pixel de sua superfície. E o modelo HSV define um espaço de cores em termos de matiz, saturação e valor. Dentre os trabalhos encontrados que empregam colorimetria digital em análise de alimentos está o trabalho de Lades e colaboradores de 2019. Eles desenvolveram um método para a determinação de conteúdo fenólico total em cerveja, empregando o ensaio colorimétrico. Nesse ensaio, ocorre a formação de um complexo azul entre o reagente colorimétrico e os analíticos. Também foi possível perceber que a perfecilidade e portabilidade das metodologias desenvolvidas entregando colorimetria digital estão atreladas ao uso de dispositivos como smartphones e tablets. Assim, no seguinte trabalho, pode-se observar o emprego de um smartphone para determinar curcumina em açafrão. Essa estratégia permite redução de custos e proporciona desenvolvimento de metodologias específicas para análise de alimentos. O emprego de dispositivos com dimensões reduzidas, que priorizam a alta resolução com mínima área de captura, viabiliza o desenvolvimento de métodos visando a miniaturização dos sistemas, bem como metodologias cada vez mais automatizadas. Todavia, pouco se encontrou sob a miniaturização em análise de alimentos e, dentre os poucos, destaca-se o trabalho a seguir. Neles, autores propuseram determinação escrita, utilizando o locking associado à colorimetria digital para a realização de extração em eletro-membrana e detecção de cromocentros. O trabalho desenvolvido no período mostrou produtividade no âmbito da compreensão do estado da arte e na observação do perfil produtivo no ramo da clínica para análise de alimentos. Através dos levantamentos, foi observada a produção infinita de metodologias de entregando colorimetria digital, sendo poucas vezes empregada em sistemas miniaturizados. Para o estudo da biodisponibilidade, o emprego de análise de imagens é inexistente, sendo assim a colorimetria digital e uma estratégia promissora. Gostaria de agradecer à Universidade Federal da Bahia e às agências de fomento pelo apoio ao trabalho. Essas foram algumas das referências utilizadas na construção dessa apresentação. Obrigada!